Já está... O movimento sindical, a preocupação com as condições de trabalho assume crescente importância. É criado o Diesat. O movimento sindical faz as primeiras denúncias de contaminação de trabalhadores expostos ao deizema. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta em um sindicato. Que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos. Reivindicar melhores salários em condições de trabalho. Ser sócio no sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira. que falem sobre a importância da sindicalização. Sindicato R.J. 49 anos lutando pela soberania nacional. Olá, companheiros e companheiras. Estamos juntos para mais uma transmissão das nossas notícias petroleiras e outras, né? E essa transmissão é de número 339 e abrange o intervalo de 24 a 30 de maio. Como nós havíamos nos comprometido, nós atrasamos um pouco a transmissão porque tivemos uma participação numa assembleia com os aposentados de mandeiros. E para as considerações iniciais, então, passar a palavra aqui para o nosso companheiro Antônio Furtado. Boa tarde, né, companheiros e companheiras que nos dão prazer na sua audiência, evidentemente. E como muito bem falou o companheiro Ivano, hoje, excepcionalmente, estamos aí no horário, diferente do normal, até em função de uma assembleia na qual participamos, no que diz respeito aos trabalhadores aposentados e também os trabalhadores da ativa, né, no que tange a URB. Foi uma assembleia super importante, né, naquela oportunidade. E, no sequência do programa, aí poderíamos dar mais, alguns maiores detalhes. Com muito bem, falou o companheiro Ivano. Também aqui está presente o nosso companheiro Bernardo, que é um aposentado de manguino e que também participa dessa luta no nosso dia a dia. o companheiro Bernardo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, compartilhando essa mesa com o portado e o Luiz, perdendo um pouquinho e dando uma palha de participação aqui, uma contribuição humilde, o que for necessário. Humilde e extremamente importante. O nosso editorial, hoje, ele tem alguns destaques. por exemplo, a assembleia com os trabalhadores de manguinhos, né? Temos também um destaque da comissão de base da Total. Foi uma reunião muito boa, né, a Furtado? Com a Total, com os empregados. Foi, foi importante, né? Também um destaque que nós tivemos lá com os trabalhadores de manguinhos. e estamos fechando aí a proposta final, né, que a empresa apresentou. E vamos, por exemplo, que essa semana agora fazemos aí uma assembleia para darmos o início aí aos nossos trabalhos junto aos trabalhadores de manguinho. O editorial nosso também, nós hoje sempre vamos recorrer à Associação dos Engenheiros da Petrobras, aonde tem um destaque fundamental. não é nem destaque, é um alerta, aonde se fala que o país, ele está correndo sérios riscos se esse desgoverno que está aí, o melhor governo, abrir mão dos bancos públicos. Isso que é alerta é o nosso querido Bernuso. Por que isso? Porque o ministro que está aí, ele não tem, tem um vídeo dele no YouTube, ele falando que, rindo, falando rindo, debochando a gente, falando que poderíamos fazer com o Banco do Brasil, primeiro vender tudo, vender Petrobras, vender tudo. E depois fazer com o Banco do Brasil o que foi feito com a Boeing, com a Embraer. Isto é, pegar o Banco do Brasil e entregar de bandeja para o Banco Americano. Não é isso? Que é o Banco, o... Oh meu Deus do céu, não me lembra já já. Não, 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 não. Então, isso, o Bank of America. Bank of America, está certo? Aí, fortale, o desenvolvimento, então, brasileiro, ele não é compreensível sem os bancos públicos, defendeu esse economista. E nós falamos o seguinte, o desenvolvimento do Brasil não é compreensível, não é compreensível sem a coisa pública. Fortale, como ponto número um, o que é que você destaca desse texto? E até...